Eu sei que eu deveria ter levado blusa pra não voltar resfriado Que sempre fico esquecendo o meu chinelo virado Me coloca de castigo, lava o banheiro ao seu dispor Me deixa até sem internet, mas vai embora ou por favor Na rua não me chame de meu dengo, na rua não me chame de bebê Só me chamar assim dentro de casa, porque se meus amigos ouvem muito orgulho eu vou sofrer Na rua não me chame de meu dengo, na rua não me chame de bebê Na rua não vou mandar de mão dada, porque senão lá na escola nunca mais vão esquecer